Sou, sou besta Sou, sou besta Sou, sou besta Sou, sou besta No século XIX, quando começou esse movimento da música brasileira Existiam muitos dos encontros na casa das pessoas para brincarem Então a roda de choro sempre foi chamada de brincadeira Eu vejo como a brincadeira dos adultos Assim como os meninos brincam de roda ou brincam de bola de gude Os adultos brincam de choro, brincam de tocar choro Então existiam essas reuniões na casa das pessoas Onde os músicos brincavam de pegar as melodias, as polcas, as danças que tocavam nas sociedades E tocar de uma forma abrasileirada Porque elas vinham de fora, de Portugal, vinham da Europa E elas eram reformuladas na linguagem brasileira Uma coisa muito importante que liga o choro Ou que pelo menos traz as características Acredito que seja na instrumentação Na função de cada instrumento Cada instrumento tem a sua forma de tocar A composição básica seria violão, os dois violões Bandolim ou um instrumento de solo Mas de preferência bandolim, cavaquinho e pandeiro Esses são instrumentos básicos de um grupo de choro O kão vai se desenvolver Não é um movimento? É uma coisa muito importante A academia é a questão Rita O abo Veronica Ouvens Isso é um movimento Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então eu acho que a cultura está o tempo todo sendo reinventada, sendo construída. A gente tem uma gama de informação gigantesca e é claro que isso vai alterando sempre o que está sendo produzido. O choro, ele se evolui como tudo que vem acontecendo ao longo dos tempos. Ele está evoluindo com a história da música brasileira, assim como o samba, a bossa nova. O choro incorporou mais esses ritmos para ele e aí ele tomou uma nova cara. A música, ela pode sofrer qualquer coisa assim, em termos de ritmo. Pode sofrer porque tudo é criação, tudo muda.